Música Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente porque eu julguei de extrema importância pra você que está aí no Brasil, eu tenho experiência pra falar desse vídeo, você já vai entender e é a nossa busca nós somos músicos, a gente sempre quer comprar equipamento a gente sempre quer trocar, quer ter coisa boa mas infelizmente no Brasil é um absurdo de caras coisas um equipamento que você compra no Brasil aqui na Europa você chega a pagar 3 vezes menos mesmo convertendo o valor então você vai entender isso tudo agora, pra quem não me conhece eu sou o Bruno, faz quase uma década que eu estou fora do Brasil quando eu estava no Brasil eu era proprietário de uma loja de instrumentos musicais que existe até hoje, tá? uma outra pessoa, já vou explicar que loja que é e de um estúdio de gravação além de ser técnico de eletrônica e luthier e agora faz quase uma década que eu estou na Europa aonde eu sou luthier, técnico eletrônico especializado em amplificadores ovulados e guitarrista profissional então eu queria contar pra você como funciona um pouco o sistema mafioso aonde os distribuidores colocam o lojista no meio disso e faz com que chegue tudo muito caro pra você, pro consumidor final uma coisa é fato o lojista ele não tem liberdade pra fazer compras de distribuidores, tá? ele é obrigado a aceitar uma máfia que existe no Brasil claro que eu estou falando de um lojista honesto, tá? de pessoa que tem uma loja que quer trabalhar, que quer ter preço justo quer atender bem quer se manter com isso, tá? depois eu não estou falando de picareta isso não entra no quesito desse vídeo quando eu estava no Brasil talvez hoje as coisas tenham mudado um pouco, né? mas quando eu tinha loja no Brasil eu tinha de tudo na minha loja então eu comprava de todos os distribuidores possíveis que dava hoje talvez mudou alguma coisa mas a loja que eu tinha no Brasil o dono da loja atualmente é meu amigo então a gente conversa aí todo mês, toda semana a gente bate um papo pro Whatsapp e parece que não mudou muita coisa não então ainda dá pra mim manter a mesma pegada explicar como funciona e você já não ser desenganado o distribuidor no Brasil é um por marca isso é uma máfia então o lojista não tem liberdade pra comprar entendeu? então acontece que um lojista se você está querendo abrir uma loja de instrumento musical agora já fica atento com isso já quando você vai fazer uma compra de instrumento você vai ter que atirar o CNPJ chamar bombeiro e piriri e pororó pegar no seu prédio mostrar que está tudo bonitinho você vai ter que ter uma boa fachada tudo, tudo lindo começam os problemas você vai falar assim olha, eu queria colocar umas litadas de marca na loja tipo Fender, Gibson, Bunnies, Cana você não vai comprar da Gibson e não vai comprar da Fender você vai comprar de um distribuidor de um cara que importa esse instrumento pro Brasil e vende pra você pra depois você vender pro consumidor final aí começam os grandes problemas porque na hora que você vai comprar, por exemplo você vai comprar uma Gibson é um fornecedor só de Gibson pro Brasil todo o que que acontece? o cara, ele samba, velho ele cobra quanto ele quer do instrumento ele cobra caríssimo fica absurdo não vem falar pra mim que isso é só imposto, não ele cobra absurdo do instrumento ele te enfia faca no lojista de um jeito que depois o lojista quando comprar aquilo além de ter que pagar ele o lojista tem imposto pra pagar como que ele está comprando ele tem funcionário, ele tem água, ele tem luz ele tem internet, ele tem segurança da loja ele tem faxina ele tem tudo que ele tem que agregar a esse preço e obviamente o lucro dele e vai ficar um absurdo o preço do instrumento vai ficar um absurdo você já deve estar se perguntando então por que a internet é mais barata? eu já vou explicar é o nosso tema mais mafioso ainda então o que que acontece? além desses problemas do cara ter que escolher um fornecedor só pra comprar um instrumento ele ainda não pode escolher o instrumento que ele quer tem esse outro problema ele não pode não pode acontecer o que o fornecedor chama de venda casada por exemplo dispensa que custa barato uma Gibson conforme um lojista compra é caro, cara o preço de uma Gibson que ele põe na loja que vai demorar muito tempo pra vender com um instrumento caro ele compra mais um monte de coisa pra encher a loja que vende rápido, entendeu? mas tudo bem isso acontece com coisas pequenas também eu estou dando exemplo de coisas grandes financeiramente porque é o que custa mais caro no Brasil aí o que que vai acontecer? o cara vai lá ele vai comprar vamos supor duas Gibson que forne a loja o outro servidor fala não, não, velho você não pode comprar duas Gibson, não isso caracteriza venda casada dá a impressão que você está comprando isso por encomenda pra vender por alguém muito baratinho não, nem pensar você tem que comprar duas Gibson duas SG um contrabaixo um amplificador e um teclado é assim que funciona o que o servidor faz você tem que comprar um monte pra forne a loja e aí o cara fica ferrado porque custa caro é difícil entendeu? sem contar que ele só tem um fornecedor por marca pra ele comprar fica muito caro é muito caro entendeu? e depois vai começar outros problemas ainda além de toda essa parafernália que eles querem fazer só tem um fornecedor cobra quanto quer o cara pega e manda você escolher não deixa você escolher ao certo que instrumento você quer você pode escolher um modelo mas você não pode escolher um ou dois tem que escolher um é fazer um mix de instrumentos além disso ainda o cara quer conhecer sua loja entendeu? vê se sua loja é digna de pôr o produto dele lá dentro tem isso também mas tudo bem isso é um outro assunto não cabe a nós que vamos lá comprar um instrumento né? só uma aspas no vídeo o vendedor ele vai lá ele compra ele se sacrifica põe aquilo na loja pra vender assim que ele põe aquilo na loja pra vender ele vê o instrumento o mesmo instrumento que ele comprou do fornecedor com nota fiscal que é na loja dele tá deixando pra você que vai comprar vai lá pegar na mão pra ver se é o que você gosta tá? ele vê o mesmo instrumento no mercado livre mais barato do que na loja dele e no mesmo preço às vezes até um pouquinho mais barato do que ele pagou do próprio fornecedor como? ele pensa isso peraí ele vai pensar quem que consegue comprar um instrumento por um preço e vender ele mais barato ainda? né? ele vai começar a ficar com essa dúvida mas isso também tem uma explicação aí entra o distribuidor sacana que a maioria faz isso o que que eles fazem? os caras abrem lojas no mercado livre várias delas e se passa por lojista entendeu? se passa por lojista que vai vender pra você consumidor final mas na verdade não é o cara é um distribuidor o cara não tem como ele tá vendendo pelo preço que ele vende pro lojista ele tá vendendo pra você a preço de custo muitas vezes ele faz até uns continentes e aí acaba com o lojista claro que acaba com o lojista na verdade isso é uma uma atividade um tanto quanto criminosa ele não poderia tá fazendo isso né? não poderia mas ele dá um jeitinho ele abre o CNPJ no nome da esposa no nome da irmã no nome do Barnabé não importa dizendo que é uma loja uma loja virtual mas na verdade não é ele tem todo o poder de distribuidor por trás o cara é milionário e aí obviamente ele não vende só mais pra lojistas como deveria ser as coisas agora ele vende pra todo mundo e acaba com o lojista e óbvio quando você vai na loja o instrumento custa caro pra caramba porque você não tem mais como comparar o preço que o lojista pagou tudo que ele tem que agregar no valor com o que um cara desse tá vendendo na internet tá? além disso ainda existe o segundo tipo de distribuidor tá? que é o que? o lojista normalmente é o mais fraco da cadeia obviamente o lojista tem uma loja tem uma quantidade razoável no instrumento o distribuidor ele tem um galpão de instrumentos ele tem um como é que fala? um armazém com centenas milhares ele é muito poderoso ele tem muita grana então aí existe o segundo tipo de distribuidor tá? que vem pra facilitar a vida do lojista que também acaba complicando mas facilita que é o que? um cara que tem muita grana mesmo de verdade ele chega no distribuidor oficial e fala eu vou comprar 200 Gibson 200 Gibson Standard 200 não sei o que ele compra assim de um monte de monte de monte e obviamente ele negocia porque aí é business é um negócio milionário ele negocia e consegue pegar um preço um pouco melhor ok até aí tudo bem aí ele compra tudo aquilo e leva pra com o galpão dele aí com outro lugar aí ele abre uma empresa e ele começa a vender esse instrumento porque aí ele pode fazer isso ele começa a revender esses instrumentos que ele acabou de comprar por exemplo da Royal da Pro Shows de distribuidores oficiais ele também abre um distribuidor pra ele e começa a revender aquilo que ele comprou do cara pro lojista porque agora ele comprou um pouco mais barato porque ele comprou muito o lojista não tem esse poder e agora ele começa a revender pro lojista um pouquinho mais caro que o distribuidor oficial óbvio porque ele também não pagou nenhum preço que o distribuidor pagou da fábrica lá nos Estados Unidos e tal aí ele começa a vender um pouquinho mais caro e por que o lojista compra dele? porque esse cara não tem o mesmo poder daquele então esse cara deixa o lojista comprar o que quer fazer a venda casada deixa o lojista pagar parcelado de uma maneira mais suave o outro não vai deixar entendeu? não vai querer saber se a loja tem fachada chique ou não pra colocar o instrumento do cara lá dentro então aí aparece esse cara que esse cara também vai estar na internet obviamente ele é o que mais vai estar esse cara vai lá não vou citar nome de distribuidores aqui tá? não vou citar porque é muito chato muitos são honestos estão tentando sobreviver dessa segunda casta que eu tô falando então eles também são gente boa estão tentando mas muitos cometem erros e é claro que esse cara ele vai estar na internet não tem como ele vai pegar o produto dele ele vai pôr na internet também e assim que você o lojista comprar o instrumento desse cara você vai entrar na internet e vai ver lá poxa o mesmo instrumento que eu tenho aqui na loja eu paguei tanto pra vender por tanto mas o que eu paguei é o mesmo preço que na internet é o cara que tá lá entendeu? o cara que tá na internet você não vai ganhar ali ferrou acabou entendeu? então é assim que funciona a verdade é que é tudo uma sem vergonhice não é uma questão só de imposto a gente sabe que a carga tributária no Brasil é altíssima mas na Europa também não é brincadeira mas no Brasil é muito mais alto a gente sabe mas não é por isso que é caro é caro porque o cara cobra o quanto ele quer entendeu? eu dei um exemplo teve um cara que comentou um vídeo eu acho que ele comentou um monte de ontem eu escrevi pra ele é realmente isso tudo é um absurdo ele pesquisou o preço da Calibanes Amarela que eu tava com ela aqui na mão e por sinal você tava até desligada mas é que eu me concentro melhor quando eu tô gravando o vídeo com o instrumento na mão ele pesquisou acho que o preço não sei da Calibanes Amarela que é a RG550DY não tem e ele falou assim Bruno eu achei ela na internet na Europa acho que por 999 euros algo assim aqui no Brasil achei que por 14 mil reais mesmo que eu fizesse a conversão tá menos da metade do valor ainda bingo entendeu? exatamente exatamente o que acontece é que aqui as coisas são mais honestas aqui o governo não deixa o cara extrapolar cobrar quanto ele quer ele tem que pôr o preço que vale entendeu? ele tem que pôr o preço que vale e o preço que é você não pode explorar as pessoas aí no Brasil vem um distribuidor aí o cara tem grana ele explora mesmo ele acaba com o lojista e o lojista não tem escolha ele tem que vender por um preço pra ele poder se sustentar que óbvio que vai acarretar que vai estourar sua carteira e às vezes você não vai comprar do lojista você vai comprar do internet entendeu? mas mesmo na internet mesmo no distribuidor direto tá mais barato do lojista mas tá muito mais caro que aqui e não tem explicação porque às vezes o instrumento é o mesmo o instrumento é o mesmo não vem falar que é carga tributária que faz tudo isso que não é é sem vergonhice escuta o que eu tô falando é pura sem vergonhice desses caras que são grandes e faz essa maracutaia toda cobra quanto quer vende do jeito que quer não respeita a cadeia do comércio não respeita o cara que tá abaixo dele que tem que se sobreviver aí vira essa anarquia toda e quem paga é a gente na hora que vai comprar um outro exemplo que eu acho pra não falar palavrão eu acho uma sacanagem enorme é os distribuidores brasileiros distribuidor não as fábricas brasileiras as marcas brasileiras os caras são nacionais e vende um produto às vezes caríssimo não é só carga tributária não é problema só de imposto não também é um pouco mas não é só isso é sem vergonhice ao extremo eu converso sempre com o dono da loja que eu tinha lá no Brasil que é o atual dono eu vou falar dessa loja daqui a pouco esse tempo atrás eu falei pra ele eu tava com a ideia de querer vender voltar a vender instrumento pela internet mas aí eu pedi pra ele pra você poder ter a lista o catálogo do distribuidor você tem que ter CNPJ aberto de loja o KINAI de loja no Brasil que eu já não tenho mais obviamente eu fechei tudo embora eu pedi pra ele me mandar ele me mandou todos os que ele tinha eu olhei não, não dá não dá não dá você já desiste na hora porque a hora que eu vi os preços de violão Tajima por exemplo não lembro será que tem modelo Dallas porque ela tava olhando a hora que eu coloquei no mercado livre no mercado livre tem cara vendendo de novo com um ano de garantia é mais barato não dá não dá não tem condição é impossível aí entra nessa esse bolo de sem vergonha que eu acabei de explicar agora resumindo existe uma coisa que nunca vai nunca vai ser superada que é o fato da loja é o que eu falo pra vários inscritos aqui no canal os caras falam Bruno, eu comprei uma guitarra pela internet ela chegou eu não gostei é claro quando a gente grava um review grava um vídeo aqui e você vê por exemplo que eu tocando nessa guitarra pra mim essa guitarra é maravilhosa olhando realmente ela não tem defeito traço e jumbo captadoria MG madeira boa corpo e deliço bem projetada mas a questão é se você vai gostar dela não é a questão dela ser boa entendeu você tem que pegar na mão você tem que fazer um som na guitarra e tocar ver se você vai gostar você compra um negócio esse pela internet você paga caro e chega na sua casa você toca e fala o que eu fiz entendeu não é a loja nunca vai ser desesperada se você tiver a oportunidade de ir na loja pra tocar e outra se o lojista for um cara decente você tem total apoio dentro da loja você vai você volta você troca você tem problema quebra porque o lojista também não tem problema quando ele é honesto ele compra do fornecedor entendeu e quando ele vende um produto que dá defeito ou quebra ele não arca com nada ele pega por lá ele telefona do fornecedor e ele envia de volta e manda outro pra ele é assim que funciona agora quando o cara faz maracutai aí não tem pra quem ligar não tem pra quem ele falar olha veio um instrumento quebrado aí ele também não vai querer trocar pro seu instrumento ele vai falar ah não não vou trocar isso é culpa sua porque o prejuízo vai ficar pra ele e aí tá errado entendeu então uma loja boa eu acredito que dependendo do que você for comprar vale muito mais às vezes você pagar um pouco mais né do que você comprar coisas falsificadas eu acabei esquecendo de falar disso produto falsificado hoje na internet é absurdo encordoamento cara não cai na besteira de você comprar encordoamento elixir comprar animal por metade da metade do preço que não é verdade não existe milagre não tem milagre não existe milagre nisso entendeu não adianta você falar pra mim que você comprou uma fenda de Stratocaster por 700 reais americana não vem falar essas coisas pra mim que não tem como entendeu não tem como a falsificação hoje tá extrema 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 entendeu os caras falsificam mesmo tem a é a Chibson o que que tá na China que tá agora agora talvez não seja algumas não é mais mas como é que fala falsificado é a fábrica que montou uma fábrica na China oficial ela só é chinesa mas tem a leva das Chibsons chinesas que são falsificadas entendeu um dia um amigo meu falou assim pra mim o Bruno eu vou comprar uma Ibanez Steve Vai sabe aquela branca dele você viu essa guitarra cara a chinesa pô custa só mil e quatrocentos reais eu aham falei pra ele como só mil e quatrocentos reais como porque não é verdadeiro ele sabia ela é uma réplica mas é igualzinha pois eu tive o prazer de ver essa guitarra quando você olha a três metros de distância por um vídeo mal gravado ela é uma réplica a hora que você pega ela na mão ela não tem nada a ver com a Ibanez nem com a Ibanez Gil da pior a Ibanez Gil não é ruim porque tem várias séries da Gil então vamos imaginar a Gil pior de todas ela não chega nem perto dessa entendeu a falsificação não chega nem perto a de longe aos olhos ela parece bonita esteticamente parece igual mas não é não é entendeu a hora que você compra não é então existe a falsificação também tem muito fornecedor que vende coisas fornecedor não é fornecedor que vende produto falsificado na internet o lojista também que vende produto falsificado uma coisa importante eu nunca esqueci quando eu tinha loja apareceu um cara na minha loja ele não era distribuidor oficial tá era um desses caras que fazia compra do distribuidor para revender ele falou olha eu tenho os microfones Shure aqui você não quer comprar Shure? está caro falei tá mas deixa eu ver quanto custa ele pegou e falou assim não mas peraí eu tenho Shure Shure e tenho Shure Paraguai não é Paraguai era falsificado eu falei ah curioso deixa eu ver deixa eu ver o microfone olhei esteticamente cara igual não mudava nada peso igual e eu como não sou não sou pouco em nada eu sou técnica eletrônica a primeira coisa que eu fiz falei se me permite abrir o microfone ele falou pode eu abri cara eu olhei era tudo igual cor de fio pingo de solda tudo muito perfeito muito parecido com o original aí ele falou agora você quer fazer o último teste quer ligar eles eu falei mas aí vai dar diferença obviamente ele falou vai mas tem um jeito de você enganar seu cliente ele falou ah quando ele falou isso aí pra mim ele falou não mas eu não vou enganar o cliente eu só tô curioso pra querer saber se tem diferença de um pro outro aí eu te juro quem frequentou minha loja na época que eu tava lá viu que eu nunca vendi microfone Shure porque na época era uma coisa cara pra mim que vendia pouco e o falsificado eu não pus eu não pus não coloquei aí o que que aconteceu ele falou sabe como é que você engana o cara olha o papo do cara você não vai ligar esse microfone num sistema de som pra ele entendeu o cara quando vem fazer teste aqui na sua loja você não pode ligar um microfone desse falsificado num sistema de som você armar um monte de PA retorno empiliripororó com equalizador crossover tudo certinho e ligar esse microfone pra ele o verdadeiro e ele falar ele vai sentir a diferença do falsificado mas quando ele chegar aqui na sua loja ali ó pega aquela ciclotronta ali você liga nela no meu multiuso e manda ele testar ele vai sair daqui super feliz e vai levar embora entendeu é assim que funcionava esse sistema de falsificação e isso tem até hoje tem até hoje entendeu não pensa que você tá comprando coisa pela internet barata e tá achando que você tá comprando a coisa original que você não tá existem todos esses problemas tá resumindo é caro pra caramba as coisas no Brasil porque é uma sem-vergonhice os caras vendem o falsificado quase pelo mesmo preço do original entendeu o cara vende o original por um absurdo que não cabe no bolso e não vale você tá pagando por uma coisa que não é aquele preço entendeu não é aquele preço depois também a pergunta que as pessoas falam por que é tão diferente o preço do Brasil pra cá na Europa nem tudo tem muita diferença quando você faz a conversão é isso que as pessoas não entendem você pega um produto por exemplo que custa 50 dólares é caro eu não sei quanto tá o dólar em relação ao real vamos falar que seja 5 reais vai você pega um produto de 100 dólares e converte pra reais você vai ter 500 reais certo com 500 reais você compra esse mesmo produto no Brasil só que é diferente o tempo que o cara tem que trabalhar na Europa ou nos Estados Unidos pra comprar esse mesmo produto entendeu você pega no Brasil baseando por um salário mínimo você pega um cara no Brasil um salário mínimo acho que é 1.200 alguma coisa né o cara recebe 1.200 aí ele tem que tirar 500 pra comprar um pedal é bem diferente de um cara que recebe 2.000 dólares de salário tirar 50 pra comprar o pedal você tá entendendo essa é uma das razões porque no Brasil as pessoas tem ainda muito instrumento carente de qualidade é obrigado aprender a tocar com instrumento carente de qualidade de péssima qualidade muitas vezes porque essa condição é absurda o preço é muito elevado pro salário pro que o cara ganha entendeu o cara pra comprar um pedal no Brasil ele tem que parcelar aquilo a perder de vista aqui na Europa o cara compra um pedal ou um pedal por semana ele vai na loja e compra porque é muito barato entendeu eu comprei um boss da S1 novo por 33 euros 33 euros não é nada isso foi na Itália quando eu estava na Itália um salário mínimo na Itália é 1.500 euros o que é 33 euros entendeu mesma coisa você pegar 1.500 reais e tirar 33 pra comprar um pedal novo não é nada entende a diferença essa é a diferença a conversão não vem ao caso mas é essa a diferença é por isso aí você vai falar nossa mas por que custa tão barato esse pedal assim na Europa porque o que teve que ser cobrado de imposto foi cobrado de imposto o preço do pedal é aquele mesmo o distribuidor não tem um só e mesmo que tiver um só ele é obrigado a vender pelo preço justo e o lojista também vai vender pelo preço justo porque senão o outro também não vai comprar entendeu então é assim que funciona essa honestidade não tem aí no Brasil e as coisas ficam absurdamente caras sobra sempre pra nós quando a gente vai comprar os produtos tá e olha não estou fazendo propaganda tá eu não sou pago pra isso não eu também não tenho vínculo nenhum comercial com a Toque Brasil Instrumentos Musicais que foi minha loja mas se você quer comprar alguma coisa que você saiba que vai ser original que a pessoa vai enviar pra qualquer lugar do Brasil vai chegar lá pra chegar na sua casa certinho é a Toque Brasil na cidade de Pirassununga põe na internet tem duas unidades Toque Brasil Instrumentos Musicais em Pirassununga e Toque Brasil em Porto Ferreira você fala com o Cantelli que é o dono da loja o cara é honesto não vai ter erro em fazer negócio com ele quanto a preço eu estou tudo por fora porque eu não sei preço da loja dele tá eu não moro mais lá mas se quiser procura o telefone da loja liga lá fala com ele e vai ser bom negócio tá então é isso pessoal espero que tenha dado pra entender como funciona esse sistema e o porquê que tudo é tão muito caro tá então qualquer dúvida deixe seus comentários que é sempre interessante eu gosto muito dos comentários um grande abraço a todos fica com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí